Super Balotes Vang da Fiop, 50 metros agora lá no fundo do stand, um desafio muito grande para mim, nunca disparei com essa arma a uma distância dessa. Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. É a terceira e última parte da série Transição, arma longa para arma curta ou vice-versa, arma curta para arma longa. Na primeira parte eu mostrei transições utilizando bandoleira, claro, na arma longa. Na segunda parte, sem a utilização desse acessório importante que é a bandoleira, mas é possível. E agora na terceira parte, mais duas dicas de transições para você e uma grande surpresa no final, um exercício de tiro de precisão, uma munição bem diferente. Acompanhe até o final que você vai ver e após ver esse vídeo, venha aqui embaixo no link. Vou deixar as duas partes para você aqui assistir após, se é que você não assistiu, após você assistir essa terceira e última parte então da série Transição, Arma longa, arma curta, para tanto, estamos utilizando aqui a calibre 12 e a pistola 9mm. Melhor canal do YouTube para a sua defesa, defesa da sua família, que é a causa mais nobre quando se fala em armas de fogo. Então, curte, compartilha. Primeiramente, esclarecendo para você e também para o YouTube, local, seguro, instrutor capacitado e logicamente as armas são legalizadas, tudo certo. Bem, mas uma situação onde eu faria a posição de arma longa para arma curta, por exemplo, combate em local confinado, o famoso CQB, que é um termo em inglês. Aqui, não tem como eu manobrar, tem um vidro aqui, pode ser uma parede, tem um local apertado, você não tem manobrabilidade com uma arma longa. Então, nesse caso aqui, seria mais conveniente uma arma curta. Então, mais um motivo aqui pelo qual você tem que aprender técnicas de transição de arma longa para arma curta. Mais um motivo agora, quando eu quero me beneficiar de uma qualidade específica que a arma possui. Por exemplo, nós sabemos que um disparo de gauge 12, 12, um disparo, um único disparo, tem muito mais efeito do que um poder incapacitante, digamos assim, do que um disparo de 9 milímetros. Então, se eu quero fazer uma entrada, por exemplo, eu sei que tem um agressor aqui e eu posso utilizar uma arma ou outra, eu vou utilizar a gauge 12. Então, por isso também a importância de transição de arma curta para arma longa, para você então tirar proveito de uma qualidade que essa arma tem, ou no caso que essa arma tem, O que essa arma tem superior a essa? Sem dúvida, a capacidade e a cadência de disparos. Enquanto você efetua apenas um disparo de gauge 12, você dispara 3 ou 4 de pistola semi-automática. Super balote slang da Fioc. 50 metros agora, lá no fundo do stand. Um desafio muito grande para mim. Nunca disparei com essa arma a uma distância dessa. É tiro de precisão mesmo, né? Negócio com ela é tiro de combate. Vai bem. Precisão, não sei. Vamos ver agora. Dá uma olhada aqui. 50 metros aonde pegou o disparo, ó. Aqui. Que precisão, cara. Tá vendo? Quem disse que há uma lisa não tem precisão. Claro, depende do atirador, depende muito da munição também, né? Sensacional, hein? Tá de parabéns, Ricardo. Pela arma e pela munição. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe você e a sua família também. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.